Estou muito saudável. Eu também até pensei que a mãe tem nossa linda em um deles. Eu preciso ir lá, né? Vai ser bom que deu certo. Oi! Tudo bem? Tudo bem. Eu achei que você ia demorar para vir. Então... Eu te liguei. Eu já estava aqui perto. E eu preferi vir para cá mesmo. Isso era você aqui. Você falou que eu estava saindo. Mas que bom que eu peguei você. Eu estou precisando de você. Você me visita. Tudo bem? Entendi. Tudo bem. Oi. Oi. Como você está? Oi. Tudo bem? Prazer. É essa que você tinha falado. É. E não sei se sabia. Essa é a Isa. Oi. Prazer. Ela não sabia? Não. Eu não. Mas na verdade eu já tinha falado para ela. Nossa, mas... João deu uma... Uma rebaixada de nível, né? Mas ele nunca... É. Eu pensei que você me conhecia. Porque eu fui muito marcante na verdade. Óbvio que eu não te conheci. Eu nem sabia que tinha namorado. Eu nem sabia que tinha namorado nessa hora. É a bola para frente. Inclusive eu não sei o que você está fazendo aqui, né? Não. 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 Ele está no escritório. Uma semana. Uma semana. Nossa, mas tão forte. É. Ah, eu podia ficar mais, né? Mas vamos ver esse mês que vem eu estou aqui também. Dá para a gente se encontrar mais... Ah, você vai voltar mais vezes? Vou. Vou tentar voltar mais vezes daí. Caramba, que bom. É isso que eu estou vendo. Você quer ficar gravando minha reação? Conhecendo a ex do João? Óbvio, viu? Eu gravo tudo para o meu canal. Você sabe que eu gravo. Eu sei que você grava tudo para o seu canal. Eu também gravo para o meu. Mas eu não quero. Essa cena aqui eu não quero. Eu estou irritada. Eu não quero que as pessoas vejam isso. Bia, eu acho que você está descontrolada. Eu acho que você precisa se controlar. Descontrolada, Patrícia. Descontrolada. É bem chato o que está acontecendo. Imagina se o Dedé pegasse e trouxesse uma ex. Mas é muito chato o que você está fazendo. Porque ela está aqui... Chato? Chato? Chato é o que você está fazendo? Chato é o que você está fazendo? Mas a Isa chegou aqui de boa e ela não fez nada? Ela está aqui. Eu estou achando ela bem mal educada, João. A Isa... A gente ficou há muito tempo atrás. Não tem mais nada. Você tem alguma coisa por ele? Claro que não. Você que está surtando à toa. É. Ela é uma menina legal. Ela foi meu primeiro namorado. Ela é uma coisa bem grande. Só que agora, né? Ela pode voltar. Fica mais gente aqui e tal. Sabe o que eu pensei, João? Em ela começar a participar das nossas coisas aqui em casa. Porque ela é super gente boa. Ela é bonita. Tudo. Cara... Sério, Isa. Você... Eu juro. A Patrícia acabava com você. Acabava. Não, mas isso é passado. Você sabe disso, né, Isa? Que isso é passado. É uma assustada que está sendo você. Que está estragando tudo aqui a você. Tipo assim, ó. Eu acho que tem que dar uma acalmada. Não. E ó, a das namoradas do João, ela é mais bonita, né, João? João, Bia, Bia. Vai a minha. Ela vai embora. Ela vai embora. Fala pra... Vamos lá falar com ela. Vamos lá falar com ela. Vamos lá falar com ela. Ela vai embora. Fala pra ela. Só a última vez. Fala pra ela que você prefere a tua ex que então que ela vai embora. Aí a gente mostra. Aí a gente conta. Ô, Bia. E cá. Já que você vai regir dessa forma assustada, então acabou. Eu vou ficar com a Isa e ex. Eu acho que é isso. Isa. O João quer... O João quer voltar com você. O João quer voltar com você. Bia. Que foi, Patrícia? Que foi? Porque ele está jogando na minha cara toda hora. Que a ex dele está aqui. Que tudo bem? Eles estão voltando. No meio do meu relacionamento, ele está voltando com a ex? Mas eu acho que isso é uma escolha dele, Bia. Eu não trouxe ela pra isso. Por que que ele não terminou comigo antes? Mas ele não sabia. Eu também não sabia, véi. Você é uma cobra. Eu acho que você é muito surtada. Surtada, Patrícia. Imagina se fosse o André trazendo a ex dele. Eu quero ver como que você... Normal. Normal, véi. É só porque ela é bonita? Ela é mais bonita que você? Não. É trollagem. É trollagem. É trollagem. É trollagem. Eu não consigo trollar. Eu estou te trollando. Eu não conheço. Ah, você me trollando faz uma semana? Eu não conheço essa menina. Eu juro por Deus. O João Adurk chamou ela aqui para se confirmar. É tudo mentira. Vocês estão me trollando faz quase uma semana. O nome dela não é Isa. O nome dela é Giovanna. Ela veio gravar só aqui pedindo que é isso do João. Tá chorando. Bia, não chora. Por favor, me perdoa. Eu tô trollando. É uma filha da mãe, mano. Eu tô te trollando, véi. Eu acho que tem uns 3 vídeos pra trollar. Véi, que cunhada cobra até eu. Uma cunhada dessa. Não cobra, Patrícia. Olha os vídeos que você faz, mano. Desculpa. Mas a trollagem é trollagem. Você sabe como é que funciona? Véi, essa pessoa foi fora dos limites, Patrícia. Fora dos limites. Véi, o que você ia fazer agora? Você ia terminar com o João? Óbvio, mano. Óbvio. Sente que eu vou ficar com um menino que vai ficar morando com a ex. Desce aqui a conhecer ela de verdade agora. O nome dela é Giovanna. É, eu tô com raiva. Eu tô com raiva. Agora ela tá com raiva com a menina que não tem nada a ver. Eu vou bater vocês agora. É Giovanna o nome dela. Meu Deus, mano. Meu Deus, mano. Meu Deus. Véi, vocês não tem noção. Não tava gravando. Ô Clara! Você tava desse meio também? E o João também sabia de tudo. Véi, ele já sabia de tudo, véi. Já sabia de tudo. Viu? Ele falou bem assim. Ele foi lá e falou, eu prefiro ela. Ele virou pra mim e riu. Ai, eu te odeio rir. Véi, vocês não viram porque minha câmera não tava gravando. Eu fiquei doida. Ela voou no João assim. Para de rir. Para de rir. Eu não tava gravando bem na hora, véi. Eu vi mesmo. Eu vi um monte. Tipo... Eu não tava conseguindo segurar. Eu tive que segurar. Não, imagine... Ele tá debochando a minha cara. João, imagina se eu ia ser uma irmã dessas. Trazer tua ex aqui. Tipo, ai, ela é mais bonita que você. Como é que você não suspeitou? Uai, Patrícia. Faz três dias que você tá nesse ladainha de ex. Eu vou imaginar. Véi, como é que... Mãe, eu falei pra ela assim. É só porque a ex do João é mais bonita que você? É. E ela vem assim. Cara, você foi muito atriz. Juro, ela falou. É só porque você não se garante. Nossa. Eu queria voar aqui na garganta. Você é a Elisa, uma coisa? Não. Véi, a Via tá... A Via tá igual um búfalo. Gente, não. Foi muito boa. Eu não tô achando engraçado, Patrícia. Você pode parar com a sua câmera aí. Olha, véi. Tá bom. Fui tão rápido. Não vou quebrar nada disso. Gente, até que enfim a trollagem foi desvendada. A Isadora não é Isadora. A Giovanna arrasou na interpretação. Gente, ela ferveu muito a Bia. Gente, ela arrasou tanto que eu jurava. Eu jurava que era esse aí. Ela tava com medo de apanhar. A única coisa que eu sabia sobre esse dele é que ela tinha cabelo bem longo. E ela tem cabelo bem longo. Por isso que eu peguei e escolhi ela. Escolhi não, né? Deu certo. Eu não sei nada. Eu não sei não. Tipo, o João Adur falou pra mim. Ela tem cabelo bem longo. Aí chegou aqui na avenida com cabelo bem longo. Eu falei, já era. Eu falei pro João Adur. Eu falei, ó, eu preciso de alguém pra gravar. Você tem? Ele falou, na hora sim. Eu não tenho, mas vou perguntar. Aí, do nada, ele chegou. Tem alguém, Pati? Olha a foto. E me mostrou a foto aqui. E era a foto dela. Eu falei, caramba, ela tem cabelão. A Bia vai acreditar. Caramba. Não, foi muito bom. Juro, Bia. Olha, foi mal. Mas eu acho que essa foi top. Eu não quero saber. Eu acho que... Gente do céu. Gente, eu vou falar pra vocês. Essa foi muito boa. Quase que o João apanha aqui. Mano, quase. Quase que eu apanha. A Beatriz é acertada. Ela tem ciúme demais. Gente, agora vocês descobriram que a Bia tem ciúme. Mãe, você perdeu de vez. Você perdeu. Mãe, inclusive essa aqui é a Giovanna. É isso, João. Primeira intenção. Tá ótimo. Mas tá brigando com todo mundo. Não, nem fale, mãe. Mas foi muito top. Mas você tinha que ter visto a reação da Bia. Ela queria voar em mim. Queria voar na menina. Imagina. Nossa. Eu ficaria muito... Não. Foi muito, muito... Eu colaria na garganta. É. Foi... Eu colaria na garganta. Eu colaria na garganta. Sim. Gente, o que você faria se você chegasse na casa do seu namorado? Ou sua sua namorada? Ou sua sua namorada? E o ex dele estivesse lá na casa? E a irmã dele estivesse... Ai, ela é maravilhosa. Não sei o quê. Qual seria a sua reação, gente? Coloca aqui nos comentários. Bom, pessoal. É isso. Espero que vocês tenham gostado desses vídeos. Se você gostou, clica muito no gostei. E se inscreve aqui no canal que tem vídeo novo todo dia. Um beijo para você que assistiu até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí